Fica aqui que eu vou te mostrar como que eu limpei esse pé de um jeito milagroso Se olhando de longe já tava ruim, imagina de perto Do jeito que ele tá aqui me lembrou daquele velho ditado de dormir com o pé sujo e acordar com o pé limpo Detalhe na luva de centavos Mas o mais importante é essa linha de espada dos pés que vai fazer uma revolução no meu casquinho No rótulo diz pra deixar o produto agir por 15 minutos, gente A minha vontade era deixar esse pé de molho por 30 dias Mas não precisa disso tudo não, os 15 minutinhos já sai tudinho Olha isso gente, pelo amor de Deus Há boatos que com tanto de sujeira e craca que saiu desse pé eu reboquei 3 casas Aí você deve estar se perguntando, o que será que essa menina faz com esse pé que ele fica desse jeito? Gente, eu só ando descalço E sabe o que é mais engraçado? É que eu tenho vergonha de andar de chinelo, de sandalinha com o pé desse jeito Mas depois de todo esse processo de espada dos pés, gente Eu quero andar de ponta cabeça pra mostrar meu pé pra todo mundo Eu gosto tanto dessa linha que eu só penso em uma coisa quando eu vejo o pé lisinho desse jeito Claro, andar descalço pra sujar de novo e eu repetir todo esse processo Eu gosto tanto dessa linha que eu penso em uma coisa 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 que eu faço